Estamos em Capão do Leão, na zona sul do Rio Grande do Sul, na 29ª abertura oficial da colheita do arroz. A orizicultura é uma das lavouras mais importantes e mais qualificadas do país. Aqui é local do produtor ter contato direto com essas tecnologias. O cenário deste ano é a Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. Expositores como a Corteva trazem ao orizicultor soluções inovadoras como este herbicida. Ficou curioso? O novo herbicida pode controlar as principais plantas daninhas do arroz, como capim-arroz, anjiquinho, água-pé e ciperáceas. O produto tem mecanismo de ação diferenciada do que já existe no mercado, sem que sejam necessários vários outros produtos. O nome ainda não pode ser divulgado, mas a previsão de comercialização é já na próxima safra. Porque ele já chega no Brasil com vários títulos de campeões por trás dele. Foi eleito o melhor herbicida do ano em 2018 e ganhou também o prêmio de Química Verde. Então, é um herbicida que nós estamos muito ansiosos pela entrada dele dentro do nosso portfólio, que vai nos dar a chance de atuar não só em mais segmentos, que é o caso de ciperáceas, de plantas aquáticas, que é um produto de amplo espectro, mas também é o caso do manejo de resistência. É um produto que vem com um mecanismo de ação totalmente novo para a cultura do arroz, que jamais foi utilizado e que com isso a gente vai conseguir contribuir para toda a cadeia, tendo um controle mais efetivo de plantas daninhas de difícil controle. A marca também recebeu produtores para trocar informações sobre as outras tecnologias disponíveis para a produção de arroz. A gente está mostrando o novo posicionamento do RICER como pré-emergente para a cultura. Com isso, a gente consegue diminuir a mato-competição inicial, você facilita a utilização do pós-emergente, porque a planta daninha vai estar em um estágio de mais fácil controle. E também estamos mostrando a questão do clincher, o produto mais consagrado, hoje a herbicida mais consagrada da cultura do arroz e a melhor ferramenta para o controle de capim arroz resistente. O mercado brasileiro é o que mais consome arroz depois do continente asiático. No Rio Grande do Sul, são plantados mais de 1 milhão de hectares, por cerca de 10 mil produtores. O levantamento que o IRGA fez recentemente traz um volume de produção levemente acima de 7 milhões de toneladas. Na verdade, é 7,260. Ou seja, uma redução significativa em relação ao ano passado, que nós colhemos 8,4 milhões. As perdas foram pontuais, ou regionais, especificamente na região da fronteira oeste e campanha. Com o tema Matriz Produtiva, Atividade Diversificada, Renda Ampliada, o evento aproxima marcas e produtores com soluções que qualificam a lavoura. É uma troca importante de conhecimento? Sem dúvida, é uma troca importante, uma miscigenação de produtores que nós temos aqui, pesquisadores, indústrias de máquinas. Eu acho que é uma concentração muito forte, uma concentração intelectual que eu costumo chamar. Você tem um momento de expor para toda a classe produtora e parte dos consultores toda a questão do portfólio da empresa e como ele vai conseguir ajudar ali na melhor produção de arroz e numa melhor produtividade.